Se fosse fazer uma personagem lésbica, quem que você acha que ia dar muito mete com a Débora? Que você fala assim, ó, essa atriz eu tô louca pra dar uns pega. Amor, qualquer um, eu sou uma pessoa que tenho química. Mas eu não uso a cena pra realizar meus desejos. Quando eu quero pegar, eu pego na vida Vera. Na vida de cena é ruim. Então, Mara, você manda uma mensagem e você não faz o quê? Hoje não é, não vai rolar mais porque eu já tô casada. Mas, se eu me apaixonar, vai ser só no platônico mesmo. Mas... Não rola, chamava... Sete anos de casada, quero apimentar a relação. Vou chamar, sei lá, tem uma mina que eu amei muito que eu tô afim de pegar. E aí, dá pra encaixar? Hoje não acho que eu encaixaria. Tenho medo de estragar o que eu tenho. Mas não sei. Eu acho que meu relacionamento é um relacionamento vivo. Não dá pra eu querer que ele seja hoje como ele era um ano atrás. Muito menos como ele era há quase oito anos atrás, quando a gente se conheceu. Os combinados daquela época não são os mesmos de hoje. Não serão os mesmos daqui a três dias. Então, acho que cada caso é um caso. Cada pessoa que cruzar o nosso caminho e bater na gente de forma diferente, a gente vai conversar e entender juntos, assim. Ainda não aconteceu da gente querer arriscar o que a gente tem. Eu... Mas é negociar, você chegar e falar assim, Ai, amor, ó, tô interessado aqui, achei uma menina, achei interessante. Esse é o Hugo? Não, tô fazendo interpreta no Hugo. Esse é o Hugo? Cheguei aqui. Ô, amor, ó, pareceu uma mina aí, fiquei interessado. Você acha que dá pra gente encaixar ela de uma forma coloquial que não vai te afetar? Você acha que é incrível? Se ele dá bem, você prefere que te fale e, tipo, vamos fazer isso virar uma negociação ou você não quer saber? Eu tenho muito entendimento de que... Ai, peraí que eu vou sentar em cima da perna. Eu tenho muito entendimento de que o Hugo é um menino que viveu muito menos do que eu, né? Então, eu já falei pra ele algumas vezes e falei também na entrevista do Léo Dias, isso viralizou, mas assim, é como eu vejo a relação. Eu não sou uma pessoa ciumenta, possessiva. Eu já tive relações onde eu traí e eu me envolvi com outras pessoas. E, às vezes, não era sobre a relação, era sobre o meu momento de carência. Então, eu sempre falo pra ele, se você se envolver com outra mulher, ou se você se envolver com outra, enfim, pessoa, ou se você achar que vale o risco, se você quiser me contar, ótimo. Se não quiser me contar, tá tudo bem também. Eu não sou uma pessoa que tenho a exclusividade como algo fundamental no relacionamento, sabe? Eu só quero que você me conte se você estiver indo embora. Porque... Pra poder ajudar a arrumar a mala ou pra você ficar. É, pra gente conversar e decidir como vai ser. A única coisa que, quando eu falo isso, eu quero que as pessoas entendam que não é uma generosidade minha, ou, ai, ela se submete a isso. Não, é porque eu acredito em relações livres, em relações pautadas na liberdade. Se eu me envolver com uma pessoa, da mesma forma que ele, eu também vou escolher se quero seguir ou não. Se um dia eu escolher que eu quero seguir, eu vou me sentir mais confortável falando pra ele, conversando com ele, debatendo com ele, como a gente vai seguir, né? Se vamos seguir casando três, com quatro, com cinco, ou se vamos seguir eu indo ali, voltando, ou se vamos seguir encerrando aqui e eu seguindo lá. O que eu acho é que, quando a gente tem uma relação, a primeira coisa que tem que ficar clara é que as decisões, pra mim, são conjuntas, vão ser nossas, não vão ser mais só minhas. Mas eu entendo que, pra ele, às vezes, eu já estive nesse lugar, às vezes, de me envolver com uma pessoa, de trair, e não era nada importante, nem foi bom, e aí, se eu contasse, eu entendo que, às vezes, dá um medo. Então, eu também coloco ele nesse lugar, porque eu não sei em que lugar do que eu já vivi ele está, sabe? Eu não acredito em relações fechadas, sabe? A gente tem um pacto de fidelidade, exclusividade daqui até o resto da vida. Não acredito nisso. Acredito que a gente tem um pacto de verdade daqui até o resto da vida. E aconteça o que acontecer, a gente, juntos, com verdade, honestidade, parceria, amizade, vamos decidir o que fazer caso a caso. Porque a vida é muito longa, a gente é muito mutante, a gente muda muito com a nossa evolução, com os anos. Então, sei lá, não sei como vai ser a minha vida amanhã, eu não consigo prometer para ele hoje algo para daqui a 30 anos, sei lá como eu vou estar daqui a 30 anos. Eu prefiro prometer que eu vou ser a mulher mais honesta, sincera, e parceira, e amiga, e ele vai ser a pessoa com quem eu vou dividir todas as minhas questões, sabe? Muito fofinho, né? Nossa, mas que incrível. Mas eu amo, porque para mim, acho que o que predomina numa relação é a verdade. É, infelizmente não, né? Não? Infelizmente as pessoas criam pactos. Pactos, tá. E falo isso que eu já tive nesse lugar. E para manter os pactos, as pessoas mentem, sabe? Às vezes você não consegue manter os pactos e prefere mentir, prefere omitir, prefere fingir. E aí acaba que a relação fica de mentira. Então eu prefiro não ter pactos e ter verdade. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma